E aí amigos, de mela aqui mais um vídeo de bonsai para vocês pessoal, continuando as nossas vídeo-aulas sobre explicações dos diferentes estilos do bonsai, os diferentes caminhos que você pode seguir quando você for estilizar uma planta, então hoje nós vamos falar sobre o estilo moiog, que é um estilo muito tradicional e é muito comum a gente achar plantas neste formato, mas antes a vinhetinha. Então pessoal, coloquei neste ângulo aqui, vou primeiramente começar com essas duas plantas aqui, que são as duas plantas minhas menores em relação a este estilo, eu trouxe três plantas deste estilo para mostrar para vocês. A primeira, sai daqui, é um ligustro, este aqui eu adquiri ele do meu amigo Vilmar, eu comecei comigo, ele começou em 2017, quando eu comprei essa planta aqui, ela não tinha essa primeira, essa parte de cima aqui, estava formada só a parte de baixo. Então lembrando, a gente sempre, igual o mestre Ladoso fala, nos vídeos dele, a gente começa uma planta de baixo para cima, né? A primeira parte é mais difícil, que é engrossar a planta, o primeiro galho dela tem que ser mais difícil. A principal característica deste estilo, moiog, também chamado de ereto, né? Porque é para cima informal, porque vai fazer curvas, ereto, informal ou moiog. O nome japonês seria moiog. O tronco tem que fazer um S, é serpentinado, igual esse aqui que vocês estão vendo, né? E a característica principal dele é que quando começa a primeira curva dele, quando vocês estão vendo esse galhinho aqui, a primeira curva do bonsai vai ter um patamar, uma copa. Esse estilo deve ter as copinhas bem definidas, né? Podendo fechar na parte de cima. Então vai ter uma copa aqui. Quando tiver a outra curva na parte de cima, vai ter a outra copa do lado posterior. Uma regra muito importante é que quando tiver a curva de dentro, deixa eu ver se eu forcionar aqui para vocês verem isso. Quando tiver aquela curva de dentro ali, no caso essa aqui, essa parte de fora aqui, quando faz o S da parte de dentro, e no caso aqui também, vocês estão vendo aqui, não pode ter galho. A planta vai lutar e nascer um galho aqui, mas não pode ter aqui. Não vai ficar natural, vai ficar muito estranho. Então se nascer qualquer tipo de galhinho aqui, vocês tirem. Essa planta aqui, eu comprei ela agora. Comprei nada, mentira. Troquei ela com o meu amigo. Essa aqui é uma cerícia japonesa, pessoal. E eu não sei se vocês me acompanham a tempo suficiente. Eu tinha uma cerícia japonesa e a minha morreu. Eu tinha três acerolas. Uma estava repetida, né? Eu gosto de ter espécies diferentes. Eu peguei uma das minhas acerolas e troquei com o Vilmar. O Vilmar ficou com a minha acerola Shokan. E eu fiquei com essa cerícia japonesa dele. Ele me falou que no ano passado ela quase morreu. Aconteceu muitos ressecamentos. Então ele tinha mais um galho aqui e mais um galho aqui, né? Agora eu vou torcer para sair um galho aqui. Vamos esperar então. Então olha só. Deixa eu girar aqui para vocês verem. Olha aí, ela tem duas frentes. Então essa é a característica principal do Mojog. Ele faz completamente um S e vai formar as copas em diferentes patamares. Aqui a gente sempre busca também que a planta seja mais grossa embaixo, né? Para formar a conicidade. E obedecer aquela regra da triangulação. Mesmo que forme as copas, a copa de cima não pode sobrepor essa copa de baixo. Ali, aqui ó. A copa de cima, ela não pode passar da copa de baixo. A gente tem que ir diminuindo. As copinhas vão ficando mais curtas até ficar no ápice. Agora eu vou mostrar um Mojog para vocês que eu iniciei do zero, pessoal. Esse aqui eu comecei ele em 2016. Vocês vão falar, mas como começou em 2016? Só está com cinco anos. Essa aqui é a Piracanta. Piracanta vermelha, pessoal. Essa aqui eu comecei ela com um galhinho dessa finura aqui, ó. Dessa finurinha o galhinho. Esse galho aqui, ele está aqui só para engrossar. Já mostrei essa Piracanta em alguns vídeos. Eu quero que este galho aqui engrosse, ó. Já está quase acabando aqui. Já está quase fechando. Essa parte já está concluída. Falta engrossar e fechar. Essa parte aqui. E essa parte aqui. Ela ficou um ano e meio ou dois anos no chão. Então engrossou bastante. E ela é Mojog também. Ela forma a sinuosidade no tronco dela. Essa espécie aqui, a Piracanta, ela engrossa muito rápido, pessoal. E olha aí como é que ela está ficando. Ela não floriu ainda. Espero que ela flora. Deixei o galho de sacrifício dela crescer. Olha aí que bacana. Então essa planta eu comecei ela em 2016 do zero. Para ela estar com 5 anos de idade. Quando eu comprei ela, era uma mudinha assim? Comprei não. Eu ganhei essa mudinha de doação. Era um galho desse tamanzinho. Fiz o movimento em S. Para você fazer esse movimento em S aqui, pessoal. Eu já ensinei. Tem um vídeo só mostrando como é que se faz esse movimento. Você vai ter que fazer uma verdadeira tração. Quando a planta é bem jovem. Esse movimento em S aqui, você não consegue fazer. Quando a planta está grossa e dura já. Você vai ter que fazer o movimento aqui. Quando ela está mais ou menos assim, ó. Fazer o movimento em S nela. E pôr ela para engrossar. Aí sim você vai conseguir esse movimento em S, pessoal. É um movimento... É um estilo bem legal de trabalhar. Esse estilo, ele é mais visado não para copa fechada. Esse estilo você vai fazer para realmente definir as copinhas. Você vai definir a copinha bem condensada aqui. Aí no caso aqui, ó. Vou definir outra copinha bem condensada aqui. Que já está definindo. Ainda joguei umas copas para cá. E agora eu vou fazer a última copa que é a final. E é igual eu falei. Aqui ela tem de vir bem mais para cá. Formando essa pirâmide, né? Esse triângulo aqui. Aqui, ela deve ter mais ou menos aqui, ó. Um palmo e um pouquinho que vai ficar. E aqui tem um palmo. Aqui já tem menos de um palmo. E aqui vai ficar bem curtinho. É mais ou menos assim que faz este estilo. E igual eu falei, evitar sempre deixar nascer galhos na parte que a planta curva para dentro. Porque não fica legal. Olha só, eu estou olhando aqui e não estou vendo se vocês estão vendo. Não estão vendo o ápice da planta aí. Agora sim. Aramei aqui agora, né? Ia esperar ela podar. A gente vai conseguindo a ramificação dela. Pessoal, é mais ou menos isso que eu tenho que falar para vocês sobre o estilo moyogue. Recomendo vocês fazerem. Esse estilo é bem legal, bem divertido. Não é um estilo difícil de ser trabalhado. A parte mais complicada mesmo é fazer o primeiro passo, né? Que é fazer esse S no tronco. Depois que você conseguiu fazer isso, vai ser fácil você conduzir os galhos para fazer as diferentes corpas. E deixar a plantinha engrossar, né? Olha aí. Para ela conseguir pelo menos um mínimo de conicidade. Essa planta aqui, ela engrossou muito rápido mesmo. Eu assustei. Ela realmente, se vocês forem ver os vídeos aí atrás, pode voltar aí. Ela, eu coloquei ela no chão, era mais ou menos isso aqui. Um pouquinho mais grossa que isso aqui. E olha aí. Olha só que nebale. Ela quase não coube nesse vaso aqui. É, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo explicando sobre o moyogue. E até o nosso próximo vídeo aqui, na sua sessão de bonsai, pessoal. E até o nosso próximo vídeo aqui, na sua sessão de bonsai, pessoal.